A partir de agora, o Direção Retro está de cara nova com uma nova apresentadora. É ela que vai assumir o bastão de pin-up da região do grande ABC. A linda e talentosa apresentadora Vanessa Paro. Isso porque eu estou começando um novo projeto profissional bem distante daqui e infelizmente vou ter que deixá-los. Mas vim aqui para agradecer a toda a equipe do Direção Retro, especialmente o Jair Bueno. Agradeço o carinho também e profissionalismo de todos envolvidos nesse projeto, nesses sete meses de muitas conquistas e alegrias. Gente, é com saudosismo no coração e com alegria que eu me despeço desse programa que traz o ronco dos motores e todas as coisas boas do passado de volta. Desejo a todos vocês muito sucesso e muito obrigada pelo carinho. O Direção Retro estará sempre em meu coração. Um beijo! Até mais! Olá, amigos e amigas! Está começando mais um programa Direção Retro. É isso mesmo. Hoje o programa está realmente imperdível. Hoje você vai conferir a restauração de uma picape F100 ano 1955, que foi realizada lá na ALC com o Anderson Cruz. Temos também a entrevista com o Jair Bueno, foi a entrevista com o Sid Nelson, DJ, gente. Ele vai apresentar para a gente o antigo Chevrolet 1951 equipadaço. Não pode deixar de conferir. Temos também o quadro Celeiro. Hoje vamos conhecer a oficina Tonicar com autos antigos e também modernos. Está realmente imperdível. E no fundo do baú, o clima hoje vai ficar realmente nostálgico e muito romântico, gente. Hoje tivemos a banda The Jet Blacks. Não deixe de conferir. A gente vai para um rápido intervalo. E para você que ainda não conhece nosso site, não deixe de acessar. É www.programadirecaorretro.com.br A gente já volta. Não devo para ninguém, está velho, mas está pago. Garagem 56. Contato arroba garagem56.com.br 11 23 55 54 95 Artesanalto www.artesanalto.com.br E o telefone 11 4823 90 85 Eu quero falar com você que gosta de antiguidades. Já pensou em ter uma delas dentro da sua casa? É isso mesmo. O Mundo Retro traz de volta a você essa oportunidade de ter itens de antigo mobília. É isso mesmo. Entre, acesse o site agora www.aespecialistecontemudo.com Vou repetir mais uma vez. www.aespecialistecontemudo.com E não saia daí. O programa Direção Retro volta já. Ingecarbo. Kits para carburadores e injeção eletrônica. www.ingcarbo.com.br 11 4224 4660 Café Peças. Peças e acessórios para fuscas e derivados. Telefone 20 24 4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br ABC. Inspeção Veicular e Capacitação. Produtos Perigosos. GNV Sinistro. Avenida dos Estados 6039. 4461 0370. Estamos de volta com o programa Direção Retro. E é isso mesmo. Agora a gente vai conferir o nosso quadro Fênix. Com a restauração da Picape F100. Ano 1955. Vamos conferir lá com o pessoal da ALC. Com o Anderson Cruz. Olá amigos. Mais uma vez aqui na ALC. E hoje nós vamos mostrar a junção do passado e do presente. Eu estou falando de uma X-Explorer 95 e de uma F-155. Ou seja, o novo que vai dar força para o vovô. Aqui ao lado o Anderson que vai falar um pouco sobre essa transformação. Essa vida nova para uma F-100. É isso aí, Jair. A gente vai pegar essa X-Explorer. Que era um carro muito bem cuidado. Único dono. Um carro 95. Espera um pouquinho só. Ele está dizendo aqui que é um carro único dono. Ou seja, foi desmanchado. Está sendo mexido num carro que é o único dono para dar vida para a vovó aqui ao lado. Exatamente, Jair. Foi escolhido exatamente por isso. Porque é um carro muito bem cuidado. Que foram feitas todas as revisões. Trocas de óleo. É o único dono. Então foi escolhido por isso para ter o melhor na F-100. que é a velhinha que vai ficar com mecânica ou com coração novo. Nossa, mas então essa vovó realmente vai ficar uma vovó muito vigorosa. E esse trabalho? Me parece que é meio complicado, não? É, Jair. Não é fácil. Tem que entender. Não um pouco. Tem que entender bastante. Principalmente por causa da parte eletrônica da Explorer. Que, como vocês vão mostrar, tem que ser refeito tudo. Tem que ser ajustado para funcionar na F-100. Porque ele é um carro injetado. Um V8 injetado com módulo. Então tem todo um trabalho de eletrônica para o carro funcionar de acordo com o que a gente precisa na F-100 e na F-55. Certo, mas eu vi ali, pessoal, nada a nada, assim, uns 5 kg de fio, de fiação, que saiu aqui da Explorer em 95. Agora, quero saber quem vai conseguir ligar tudo isso de novo. Ou seja, eu acredito que a vovó não vai ficar assim com essa eletrônica toda, né? Não, vai ficar com 20%, mais ou menos, da eletrônica que tinha na Explorer. Porque muita coisa de ar-condicionado e vidro elétrico, ar-bag, essas coisas, eu não vou passar para a F-55. O que a gente vai manter é o modo de ignição, o sistema de ABS. Ou seja, vai tentar manter um mínimo, né? Sem muitos luxos, sem muitos acessórios, digamos assim, né? Isso, isso, falou bem, Geri, os acessórios, principalmente os acessórios da Explorer, que são trava elétrica, vidro elétrico, ar-bag, que a gente vai eliminar. Isso a vovó não precisa? Não, isso ela não precisa, ela nasceu sem isso, vai continuar sem. Pois é, pessoal, realmente, vocês veem a imagem aí da picape 55, verde, muito bonita, né? O que você acha, por exemplo, de desmontar um carro 95, como você mesmo disse, o único dono? Você sentiu algum remorso nisso, não? Dá bastante dor, porque é um carro que chegou andando, eu andei com ela, inclusive com o tanque cheio. Mas a gente faz, faz porque, como a gente gosta de carro antigo, e eu sei, e eu já fiz, não é a primeira, é a segunda, que eu faço F100 com o Explorer embaixo. Eu sei que a F100, a 55, que é o gosto da gente, deve ficar muito melhor para andar, um carro muito mais confiável. E quanto tempo você acha que você consegue terminar essa façanha? Jair, a previsão é mais 35 dias ela está rodando, vai estar andando e você vai andar nela. Eu duvido. Não, pode vir, pode conferir. Em 35 dias? Em 35 dias. É isso aí, pessoal, ele está dizendo, deve saber o que fala, né? Nós vamos voltar aqui, vocês fiquem atentos, que depois nós vamos mostrar essa F100, essa vovó, como nós falamos, já com uma nova força, ok? Muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, e nós vamos voltar aqui, tá legal? Beleza, Jair. Obrigado eu, eu que agradeço. Agora vamos conferir a entrevista de Jair Bueno com o DJ Sid Nelson. O DJ Sid Nelson, gente, realmente está muito especial, ele vai mostrar para a gente um Chevrolet 1951, equipadaço. Vamos conferir? Olá, amigos. Corremos o dia todo, mas conseguimos chegar. Chegamos aqui no Sid Nelson, um rapaz que é apaixonado por automóveis antigos, tem um Chevrolet 51, que não é comum, que é um Chevrolet muito diferenciado devido ao estado de conservação, e ao tanto de acessórios que tem Chevrolet, eu tinha que mostrar, não poderia deixar de registrar. Olá, como vai, Sid? Tudo bom? Olá, Jair. Boa noite. Boa noite, amigos da Direção Retro. E vamos hoje falar um pouco aqui da Viatura 51. que é bem diferenciada devido ao grande número de acessórios. Primeiro, você tem esse carro há muito tempo, você comprou ele já pronto, com esse altíssimo nível de acessórios. Como foi? Me conta um pouco. Não, eu já tenho esse carro já faz 10 anos já, e peguei ele pelado, peguei ele para fazer, ele não tinha pintura, não tinha frizz, não tinha nada. E eu sou muito fã dos carros Ledesley, dos antigos carros custom dos anos 50. E aos poucos eu fui trazendo dos Estados Unidos os acessórios que me interessavam, vamos dizer assim. Entendo. Hoje, você tem ideia de quantos acessórios tem esse carro, e fala um pouquinho também de cada acessório, lógico que ele não vai falar de todos, que ele ficaria aqui com certeza o dia todo. Mas tem um que não pode deixar de comentar, que é o climatizador, como funciona? Isso, é o car cooler que chama. Ele é um carro, um climatizador, que o Chevrolet dos anos 50, eles vinham só com o ar quente original de fábrica. Então, era um acessório vendido para qualquer carro, que você põe água dentro dele, e ele, conforme você vai andando, ele joga um ar mais fresco dentro do carro. Mas eu percebi aqui, o carro também tem sensor de guia? Como é que funciona o sensor de guia? Isso, o sensor de guia é a seguinte maneira, esses carros originais de fábrica não vêm com retrovisor, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, só com retrovisor interno. Então, ele era usado justamente para você não pegar a roda na hora de estacionar. Então, ele raspa, ele faz um barulho de estar raspando na guia mesmo. Então, você percebe que já chegou no limite ali para estacionar, para não pegar a faixa branca, no caso. Certo, o sensor de guia é essas anteninhas que vocês veem, na parte de baixo do carro externa, que eu não conhecia, tive que perguntar, ele me explicou. E agora, a parte dos acessórios interno. Isso, o interno, eu tenho alguns acessórios bem interessantes e diferentes. Eu tenho o desembaçador, dianteiro e traseiro, originais de época mesmo, acessórios de época, eu tenho mesa de lanche, que se diz, tenho dispenser, que seria um porta-lenço, tenho porta-guarda-chuva, tenho temperatura interna do carro, para saber a temperatura dentro, tenho ventiladores originais de época, tenho acendedor de cigarro, tenho tudo relacionado aos anos 50, em acessórios eu tenho bastante dentro do carro mesmo também. Bom, eu imagino que ele pesquisa muito para saber os acessórios que se usava na época, para poder fielmente instalar os acessórios. Agora, uma outra pergunta, eu imagino que de acessórios, daí o trenó de chumbo? Isso, exato, o nome trenó de chumbo, Led Slay, vem justamente disso, porque esses carros eram para você passear, para você desfilar com eles, que é pelo conforto, não é como os Hot Rods, que a intenção seria acelerar, esses carros não, você anda devagar, desfilando mesmo, passeando, curtindo o carro, e usando os acessórios mesmo, para quando você para, para comer um lanche, para escutar uma música, ou coisa assim, você acaba usando esses acessórios mesmo. Eu imagino que a tensão, esse carro não chama nem um pouquinho, não é? Ah, chama, chama tanto eu andando, quanto quando vou nos encontro, e paro ele, ele chama bastante a tensão, porque as pessoas não estão acostumadas a ver, esse número de acessórios mesmo, porque aqui no nosso país, não tem, é muito difícil, é só lá fora mesmo, então eu trouxe quase todos eles de fora mesmo, então chama a tensão mesmo, as pessoas ficam curiosas mesmo com isso. Pois é, pessoal, o Sid Nelson tem um outro lado, que é o lado da música, ele é DJ de Rockabilly, e eu já cantei ele aqui, para uma entrevista, no nosso programa, futuramente. Bom, e agora o Sid Nelson vai dar uma demonstração, como que funciona, como faz esse climatizador funcionar? Água, quantos litros cabe? Você tem ideia? Não faço ideia não, mas eu acredito que deve ser uns dois litros, por aí, e funciona de esta maneira, você abre aqui a portinha dele, e põe um pouco de água aqui, que ela tem uma manta aqui dentro, no caso, põe a água aqui, e aqui dentro do carro, conforme a água vai passando o tempo, a água vai abaixar, o natural dela, e aqui dentro, a gente abre aqui, ela tem uma alavanca, dá para ver aqui, você gira ela aqui, para a manta estar sempre umedecida, no caso, né? Então, é assim que é o funcionamento do termador, car cooler, né? Pois é, vocês viram que funciona, dá um pouco de trabalho, mas funciona, não é um simples apertar de botão. Gente, realmente, essa entrevista foi demais, o DJ Cild Nelson, realmente nos surpreendeu, e esse detalhe do ar-condicionado, tem que colocar água gelada, realmente, impressionante, eu gostei, e você? Você pode conferir também, todos os nossos programas, no nosso site, e também, nas redes sociais, você que ainda não conhece, o nosso site, não pode deixar de conferir, que é www.programadirecaorretro.com.br, www.programadirecaorretro.com.br Quer rever nossos programas? Acesse o nosso canal no YouTube, é youtube.com.br e que tal curtir, compartilhar, aí no fanpage do Facebook, é facebook.com.br direcaorretro. A gente vai para um rápido comercial, e já volta, não saia daí. Não devo para ninguém, tabela, eu não estou pago. Garagem 56, contato, arroba, garagem56.com.br, 11-2355-5495, artesanalto, www.artesanalto.com.br, e o telefone, 11-4823-9085. Eu quero falar com você, que gosta de antiguidades, já pensou em ter uma delas, dentro da sua casa? É isso mesmo, O Mundo Retro traz de volta a você, essa oportunidade de ter itens, de antigo mobília, é isso mesmo. Entre, acesse o site agora, www.aespecialistecontemudo.com.br, vou repetir mais uma vez, www.aespecialistecontemudo.com.br, E não saia daí, o programa Direção Retro volta já. Ingecarbo, Kits para carburadores e injeção eletrônica, www.ingcarbo.com.br, 11-4224-4660, Café Peças, peças e acessórios para fuscas e derivados, telefone 2024-4677, visite nossa loja virtual, www.caferpeças.com.br, ABC, Inspeção Veicular e Capacitação, Produtos Perigosos, GNV Sinistro, Avenida dos Estados, 6039, 4461-0370. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, e chegou o momento daquele abraço especial. E hoje o abraço vai para o Cicinho, lá do Artesanalto, que cedeu espaço, né, para a gente gravar o nosso programa, e também para os organizadores do 5º Encontro de Carros Antigos Especiais de Guarulhos. O dia vai ser dia 27 de julho, anote aí na sua agenda, e o local é a Avenida Paulo Facile, no Bosque Maia. Não deixe de conferir, eu tenho certeza que será um ótimo evento. E agora vamos conferir o quadro celeiro. O Jair esteve lá na oficina Tonicar, com autos antigos e também modernos. Vamos conferir? Olá amigos, programa Direção Retro, sempre na pista. Hoje estacionamos aqui na Tonicar, e é uma empresa que trabalha com automóveis, com restauração. Mexe com automóveis antigos, também com automóveis novos. Aqui ao nosso lado o senhor Antônio Funilheiro, e o pintor o senhor Luiz Carlos. Olá senhor Antônio, tudo bom? Tudo bom, Jair. Há quanto tempo o senhor está no ramo, e nesse endereço? No ramo eu estou há uns 45 anos. Nesse endereço eu estou há uns 5 anos. E o que o senhor acha que o senhor gosta mais? Eu não sei se pode se dizer dessa maneira. Tem uma preferência de mexer em antigos, ou nos novos, como é esse lado? A minha preferência seria pelo antigo. Eu tenho o prazer em mexer pelo antigo. Então o senhor gosta mesmo de ferrugem? Ah, sim. Eu gosto de mexer com o antigo, até mesmo porque o serviço do antigo ele repercute muito mais do que o do moderno. Isso, ou seja, em matéria de divulgação, esse tipo de coisa, de quem vê um trabalho que o senhor fez, é isso? Em termos de valorização pelo serviço, do antigo é muito mais valorizado do que o moderno. O moderno é natural você pintar um paraluma de um carro novo, de um capô, e ficar normal. O antigo não, é restauração. Aí que está o segredo. Uma pergunta que não quer calar, o senhor está vacinado contra tétano ou não? Estou. Ah, bom. Pelo tempo que o senhor mexe com automóveis antigos, eu imagino que sim. E aqui ao lado o senhor Luiz. Senhor Luiz, pintura. Gosta mais de pintar antigo, pintar novo? Como que é essa parte? Aí vai do caso. Aí a gente pinta, tanto faz o novo, que nem o antigo, mas a gente tem que gostar do que a gente faz. Agora, o automóvel antigo, o senhor acha que é mais trabalhoso? Como é que é essa parte? É bastante trabalhoso, sim. Mas dá para fazer os dois. E o senhor está nesse ramo há quanto tempo? Há muitos anos, desde 1971. Nossa, então praticamente vocês começaram juntos, né? Mas estão juntos desde essa época, não? Não, não. Com o senhor Antônio eu estou há quase dois anos junto. Porque eu trabalhava em firma, né? Trabalhava na General Moto e depois eu saí, que eu aposentei e vim trabalhar com o senhor Antônio. Senhor Antônio, qual o endereço da Tônica? É Rua Baltar, 364, Vila Califórnia, São Paulo, capital. O telefone é 2738 1268. Ok, ok. Muito obrigado ao senhor Antônio. Muito obrigado ao senhor Luiz. E fica aí mais uma opção para você que está procurando um local para restaurar o seu antigo. Agora é com você. Está lá mais uma opção de serviço para você tonicar há 35 anos no mercado com autos antigos e também modernos para você. E hoje no fundo do baú, realmente é fundo do baú da época do Guaraná de Rolha. Você aí que está em casa vai conferir. E vai afastando aí o sofá que você vai dançar também. Estiveram aqui conosco o Jet Blacks, gente. Uma matéria impressionante que o Jair fez para vocês. Vamos conferir? Pois é. Agora estamos aqui com Edson Della Mônica e o nosso amigo, o Russo, que é o Emílio Russo, da banda de Jet Blacks, da nova formação. E eles vão falar um pouquinho, contar um pouco da história, da caminhada. Lógico que não vai dar para contar tudo, que são muitos anos e precisaria de uma tarde toda. É isso? Bem por aí. Primeiramente, o nosso cordial bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa é reprisado durante a semana. E nós estamos aqui para apresentar a todos os ouvintes e internautas um pouco da nossa história, para que vocês tenham conhecimento. É uma banda lendária, 50 anos, e nós estamos aqui à disposição das suas perguntas. Primeiramente, agradecer a sua pessoa pelo convite. Imagina, é um prazer, e olha que nós estávamos na expectativa realmente, aguardando a chegada de vocês e que bom que vocês vieram. E o Emílio Russo, ele é quem começou realmente. Fala um pouco do Jet Blacks. Eu comecei em uma banda, a primeira banda que eu tive, chamava-se The Lions. The Lions, eu estava tocando numa boate, Lemask, eu lembro até hoje, quando o baterista do Jet Blacks veio lá para me convidar para entrar no conjunto de Jet Blacks. Eu fiquei e falei, acho que eu vou. E fui mesmo. No primeiro dia de estreia foi fogo. Peguei um abacaxi daqueles, rapaz. Tinha que tocar uma música chamada Wonderful Land, do Shadows. Tinha orquestra já embaixo do palco me esperando para tocar. Aquela multidão de olho em cima de mim. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. As pernas começaram a tremer, eu não aguentava mais de ansiedade. Toquei a música e fui até o fim, sem errar, graças a Deus, na época. E foi tudo bem. Puxa, parabéns, parabéns mesmo a vocês. Agora, hoje, a versão da banda é formada por... Eu, Edson Della Mônica, bateria. Emílio Russo, guitarra solo. Vicente Sinisgalli Neto, é o nosso guitarra base. E eu, Adriano Dimi, é o nosso contrabaixista. Ok. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. E agora, claro que com certeza, vocês vão tocar para a gente. Qual a música? Olha, um grande sucesso da banda Jet Blacks, que marcou muito, que vocês conhecem, e o povo inteiro conhece, é tema para jovens enamorados. Tá bom. Então, agora, para encantar ouvidos e corações, vamos ouvir a canção do Jet Blacks. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Eu realmente adorei o fundo do baú de hoje. E você? Deu para dançar? Deu para curtir, não é mesmo? Realmente, o Jair trazendo aí para a gente matérias e bandas imperdíveis. E infelizmente, estamos chegando ao fim do mais um programa Direção Retro. Mas a gente só vai fazer uma pausa aí para reabastecer. E semana que vem, estamos de volta aqui na EcoTV, canal 9 da NET ABC. Nosso programa vai ao ar todo domingo às 14 horas e temos reprise a sexta-feira às 22 horas. E também estamos aí em São José dos Campos, no canal 3 da EcoTV. Não deixe de conferir também nosso site e conferir todos os programas e todas as novidades. Acesse lá, é www.programadirecionretro.com.br. Um grande beijo para todos vocês!